Com toda certeza você já deve ter visto este senhorzinho simpático, aonde ele fala que ele já trabalhou na empresa do Elon Musk, e ele participou do desenvolvimento do chat GPT, e hoje ele criou um mecanismo para você ganhar entre 30 a 50 dólares ao dia. Eu aconselho você ficar até o final deste vídeo. Não adianta ficar poucos segundos porque você não vai entender. Olha que bizarrice isso aqui, cara. Preste atenção nos detalhes. Sabe essa inteligência artificial aqui, que está todo mundo falando na internet? Pois é, chat GPT. É realmente impressionante. Mas o que talvez você não saiba é que além de responder perguntinhas bobas, ele também é capaz de trabalhar para você e te fazer ganhar até 50 dólares por dia. Ele falou que dá para ganhar 50 dólares ao dia. Ele colocou ali um parâmetro, um gatilho mental de valor, que poucas pessoas percebem. Principalmente as pessoas com baixa intelectualidade. Desculpa. Pessoas humildes e pessoas que não são muito letradas. Ou seja, alfabetizadas que estão desesperadas para encontrar algum respiro financeiro. Nós chamamos isso de gatilho, nem Paulo? Olha que loucura. Ele falou que ele pediu demissão da empresa do Elon Musk. Para refutar tudo isso, eu vou mostrar no meio desse vídeo o site institucional de plano de carreira. É incrível como esses caras são. De novo, de novo, de novo. Eu sei, eu sei. Parece mentira. O chat GPT, eu desenvolvi o sistema que está fazendo pessoas comuns ganharem até 50 dólares por dia. Só fazendo perguntas... E com a inteligência dele de engenheiro de software, ele construiu um sistema ao espelho semelhante ao chat GPT. E hoje ele está liberando licenças para você ganancioso, para você idiota, comprar. Eu sei, eu sei. Parece mentira, né? Mas para você entender como isso funciona... Parece mentira. Seria trágico se não fosse cônico, cara. Presta atenção. Opa! Os seus primeiros 30 dólares. Não eram 50 dólares ao dia? Você sabe quanto que está o dólar hoje? Você faz uma ideia? Vamos lá. 50 dólares. 250 reais. Mas, num período de 30 dias, você que é ganancioso e você que não tem muito conhecimento, 30 dias vezes 250, você vai ganhar 7 pau e meio, dependendo da cotação do dólar. Gente, desculpa, né, cara? Desculpa, né, amigo? Eu ainda quero acesso a esse sistema. Mas corre, porque deve ter muita gente vendo esse vídeo e só tem 34 licenças disponíveis. Então, clica agora no botão Saiba Mais, que está aparecendo aqui embaixo, e veja se ainda tem alguma licença disponível. Gatilho da escassez. Toda hora que aparece a propaganda no YouTube, vale lembrar aqui, eu não sei como que o YouTube permite esse tipo de conteúdo. Eu não sei como. Então, todas as vezes que aparece a propaganda desse larápio, é 34 posições de licença de software que resta. Gatilho da escassez. Eu vou ficar olhando pra sua cara, cidadão. Sabe do porquê? Eu não tenho dó das pessoas que caem nesse tipo de golpe. Eu, Rodrigo, eu vejo graça em tudo isso. Sabe do porquê? Porque as pessoas que estão no YouTube hoje, elas desejam, elas esperam encontrar este tipo de possibilidade para ganhar dinheiro na internet. 99% das pessoas que chegam diante do YouTube procurando algo para preencher a sua dificuldade financeira, Todas essas pessoas que procuram por facilidade, pela facilidade, elas têm repulsa, elas têm medo, elas têm nojo, elas viram as costas quando encontram algo aonde se precisa empregar o esforço físico e o esforço mental. Esforço mental é igual aprendizado, adquirir, absorver conhecimento. Esforço físico, horas de estudos ao dia, horas de estudos por semana em frente ao computador. Estas pessoas que procuram pela facilidade, estas pessoas gananciosas, elas não querem encarar todas essas batalhas que eu falei agora. São pessoas preparadas psicologicamente para cair em golpes. Fazem parte, faz parte do perfil das pessoas sempre estarem ligadas à mentira. Olha que loucura! Se você guardou na mente, ele falou que ele pediu demissão da empresa do Elon Musk, que na verdade não é mais do Elon Musk, que ele nem é mais sócio da empresa Open EA. Se você vem aqui no Google e digitar Jobs Open EA, você vai ver aqui, carreiras da Open EA. Tem diversos tipos de carreiras. Desde ajudante até os engenheiros de software. Ele falou que ele desenvolveu um programa, então ele estava enquadrado em engenharia de software. Você sabe o quanto que a empresa Open EA paga para as pessoas? Dependendo do grau de estudo, 401 mil dólares ao ano. Fora os benefícios. Com correspondência generosa. 20 semanas de licença parental remunerada. Orçamento de conferência doméstica. Você pode trabalhar home office. Agora, você acha mesmo que ele quis pedir demissão, onde ele ganhava 401 mil dólares, 2 milhões de reais ao ano? Só para criar um programa para ajudar os brasileiros? Calma aí, gente. As pessoas, elas não têm o discernimento. Elas não têm o bom senso de fazer uma procura mais detalhada na internet para se certificar se tudo isso realmente é verdade. Não, mas é um senhor bem apessoado. Ele falou que ele trabalhava na empresa Open EA. Calma aí. Vocês precisam ter o senso crítico. Vocês precisam saber... Vocês precisam aprender a criticar. Fuja daquilo que lhe pareça muito prazeroso, muito fácil, muito rápido para ganhar dinheiro na internet. Você não precisa ter faculdade, curso técnico para identificar golpista. E o que mais tem nesta plataforma que permite é golpista. Pessoas apessoar, pessoas bem apessoadas, pessoas jovens, que não têm nada de valor em conhecimento para agregar a você. É só mostrando valor absurdo, mostrando ostentação. Vocês não estão atrás de curso. Vocês não compram curso. Vocês compram a ostentação mostrada escancaradamente diante nos seus olhos. Porque vai de encontro com aquilo que você procura. E eu tiro o chapéu para esse tipo de pessoa. Eu tiro o chapéu. Quem cai nesse tipo de golpe são pessoas que não têm capacidade intelectual para tentar correr atrás das informações para assegurar a veracidade dos fatos, da oportunidade. São as pessoas que mais caem em golpes. Pessoas de baixa renda, pessoas menos letradas, alfabetizadas, humildes. E depois, os gananciosos. Dois perfis que transbordam a conta bancária desses golpistas. Eles entendem da sua necessidade financeira. A partir do momento que você entra no YouTube, digitando lá como ganhar dinheiro em casa, renda extra, é neste momento que você se depara com esse tipo de conteúdo. É tudo estrategicamente. É uma logística de golpe. Eles entendem o seu pensamento, a sua postura. Corta. Eles entendem o seu pensamento. Eles entendem da sua dor. Eles sabem qual que é o tipo de postura de pessoa gananciosa. Eles sabem e têm tanta certeza que estas pessoas gananciosas e algumas pessoas, humildes de gente, que acreditam na mentira, eles sabem que estas pessoas não têm juízo de caráter, não têm juízo de valor, não têm conduta moral igual a eles. Eu só vou atrair para o meu campo vibracional aquilo que eu mais tenho dentro de mim. Se eu estou vibrando a mentira, só vai chegar no meu cotidiano a mentira. É o que acontece com vocês que caem em golpe. É o que acontece com vocês. Eu vou fazer uma série para desmascarar uma infinidade de golpistas. Eu não estou nem aí. É isso que eu vou fazer. Eu não me importo se eu perder vários inscritos como estou perdendo, porque eu quero mostrar a verdade, meu irmão. Eu não estou nem aí. Em um outro vídeo, eu vou trazer a mesma empresa que é dos mesmos youtubers que novamente estão lançando o Ganhar Dinheiro no YouTube. Eles falam que o YouTube vai pagar você, mas agora eles remodelaram a propaganda e já tem pessoa chegando no meu suporte gratuito. Chora me engano. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.